Neste vídeo, vamos começar estudando aspectos relacionados à codificação. Nós devemos escolher um método de codificação adequado para codificar os problemas. Fazendo uma analogia, nós tivemos que encontrar uma forma de representar as máquinas de Turing por meio de uma palavra, formando então a linguagem das máquinas de Turing. E no caso de grafos, que vários problemas nós vamos estudar ao longo dessas próximas aulas, nós temos basicamente duas formas de representar, seja por uma lista de nós e arestas e por meio de uma matriz de adjacências. Na verdade, em problemas de grafos, o tempo de execução pode ser calculado em termos número de nós em vez do tamanho da representação do grafo. Isso quer dizer que o tamanho da representação está a uma diferença polinomial em termos número de nós. E com isso, se o tempo de execução nós mostrarmos que é polinomial ou exponencial em função do número de nós, então o tempo de execução daquela máquina de Turing vai ser polinomial ou exponencial em função do tamanho da entrada. Justamente porque o tamanho da representação está a uma diferença polinomial em função do número de nós. Vamos entender aqui como nós poderíamos representar um grafo. Então, se nós tivermos esse grafo, então aqui nós teríamos o vértice V1, V2 e V3. Então, a ideia é muito parecida. Então, nós vamos representar aqui como 1, 1, 1, 1, 1. Então, na representação de uma aresta, nós poderíamos adotar o seguinte padrão que o professor Nilton adotou anteriormente. Então, aqui nós teríamos a representação de V1, 0, a representação de V2. Então, quais seriam as arestas? Nós teríamos 1, 0, 1, 1. E, então, teríamos uma outra aresta que seria 1, 1, 0, 1, 1, 1. Teríamos uma outra aresta que seria V3, V1, que seria 1, 1, 1, 1, 0, 1. Então, como nós podemos juntar essas arestas? Simples. A representação da aresta V1, V2, 0, 0. A representação da aresta V2, V3, 0, 0. E a representação da aresta V3, V1. Então, com isso, nós representaríamos o nosso conjunto de arestas. E, então, com isso, nós podemos montar a representação final como nós teríamos 1 elevado ao número de vértices para indicar quantos vértices nós temos nesse grafo. E, então, poderíamos colocar uma sequência de três zeros e a representação das arestas que nós vimos anteriormente. Então, com isso, nós representaríamos o nosso grafo G apresentado nessa figura. Então, nós podemos começar a estudar alguns problemas. O primeiro problema que nós vamos estudar é a linguagem PATH. Essa linguagem é formada pelas palavras que vão codificar a tripla. Grafo, vértice de origem, vértice de destino. Onde G é justamente um grafo direcionado. E nós desejamos verificar se naquele grafo existe um caminho direcionado de S para T. Relembrando os conceitos de estrutura de dados, algoritmos e grafos, esse problema pode ser resolvido aplicando uma busca em largura ou uma busca em profundidade. Agora, como representar isso em uma máquina de Turing? Então, a máquina de Turing vai operar da seguinte forma. Com uma entrada que vai representar essa instância do problema de decisão, nós vamos verificar o quê? Nós vamos marcar o nó de origem, S. E, então, vamos repetir o seguinte passo. Nós vamos varrer todas as arestas do grafo. Veja, é um procedimento um tanto ineficiente. Todas as arestas serão varridas. Se uma aresta A em B, AB, foi encontrada, indo de um nó marcado para um outro nó que não foi marcado B, marquemos, então, esse nó B de bola. Então, com isso, nós vamos repetir até que nenhum nó adicional seja marcado. E no passo 4, se o nó T for marcado, aceite. Caso contrário, rejeite. Vamos entender isso por meio de um exemplo. Então, aqui, suponho o seguinte cenário. Nós temos esse grafo direcionado. Desejamos saber, então, por exemplo, se há um caminho de S igual a 1 e T igual a 3. Então, o que vamos fazer? Como passo 1, nós vamos marcar o nó S, que seria o nó 1. Então, em alguma posição na fita de Turing, nós marcaríamos. E entraríamos no loop. Marcaríamos todas as arestas. Então, vamos seguir esse seguinte exemplo aqui. Então, pegamos essa primeira aresta. 1 é marcado e 2 não é marcado. Então, vamos marcar 2. Então, suponha que a outra aresta seria justamente... A aresta 1, 3. Então, 1 não está marcado. 3 está marcado. Então, com isso, nós marcamos 3. Aí, vamos dar continuidade. Essa aresta, 2, 3. 2 está marcado e 3 está marcado. Nada fazemos. Essa aresta, 3 está marcado. 2 está marcado. Nada fazemos. Então, com isso, percorremos todas as arestas. Aí, vamos repetir a próxima interação. O que vai acontecer? Vai acontecer que 1, 2, nada fazemos. 2, 3, nada fazemos. 1, 3, nada fazemos. 3, 1, nada fazemos. E, ao final, T, que é o destino, está marcado. Vamos entender por meio de um outro exemplo. 1, 2, 3. Então, vamos ver se justamente há um caminho de S igual a 1. Aqui, eu vou colocar uma outra aresta para T igual a 3. Então, observe que, no primeiro passo, nós marcamos S, que é igual a 1, e vamos iterar por todas as arestas. Vamos lá. Então, começamos por essa aresta, por exemplo. 1 para 4. 1 está marcado. 4 não está marcado. Marcamos 4. Aí, vamos fazer uma outra forma. Por exemplo, aresta 2, 3. 2 não está marcado, então nada fazemos. Aresta 2, 1. 2 não está marcado, nada fazemos. Ao avaliar a condição do loop, nós verificamos que o nó 4 foi adicionado, foi marcado. Então, portanto, nós continuamos. Vamos processar essa aresta. Lembrando que as arestas são processadas em uma ordem específica. Então, aqui, 1, 4, nada fazemos. 2, 3, nada fazemos, pois o 2 não foi marcado. E 2, 1, nada fazemos, pois o 2 não foi marcado. Como nenhum vértice novo foi marcado, o loop encerra-se. E, então, perguntamos, t, foi marcado? Não, não foi marcado. Então, com isso, nós dizemos que a palavra que representa essa instância não pertence à linguagem path. Então, veja que o fato de marcar é utilizar uma porção da fita, uma parte da fita, para armazenar essa informação, esse resultado. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver um outro problema que pertence ao conjunto P. Mas, antes de prosseguir, vamos tentar entender por que, justamente, esse algoritmo, ele é polonomial. Esse algoritmo é polonomial, pois, justamente, nós vamos repetir até que nenhuma aresta, nenhum novo nó, ele seja marcado. Então, veja que o número máximo que nós vamos fazer na etapa 3 é escanear todas as arestas. Então, isso é igual ao conjunto de arestas do grafo. E sabemos que o número máximo de arestas no grafo é O de n², que é um cenário onde o grafo está totalmente completo. Então, como esse processo, ele vai acabar, é finito, porque vai chegar um momento em que nenhum outro nó vai ser marcado, então, no máximo, nós poderíamos marcar V nós. Então, se estivermos num cenário onde um nó é marcado por vez, então, esse loop na parte 2, ele vai ser executado por, no máximo, V iterações, onde V é o número de nós. E aqui, o passo 3, ele tem, exatamente, o tamanho, o número de arestas. E sabemos que, num grafo cheio, o número de arestas é V que multiplica V menos 1, onde V é o número de vértices, sobre 2. E sabemos que o loop externo vai ser executado por V. Se V for igual a N, então, sabemos que isso é N, que multiplica N menos 1, sobre 2, vezes N, que isso é O de n³. Então, no máximo, essa máquina de Turing vai ter uma complexidade O de n³, então, portanto, pertence à linguagem P. Então, no próximo vídeo, vamos ver um outro problema. Muito obrigado!